O meu querido Popó, Popó, Stefano Marquezine, Stefano Pó, meu querido! Quando você fala mano a mano, sabe que o Balu fica morrendo de saudade daquele. Daquele. O alemão. O alemão. Campeão. O barbudo, campeão. O último homem que deu uma grana, se bem que o Pesolano também deu. Não, não, mas igual a ele não. Rafael Cabral Oléu Jardim, começa com você, Nath Andrade. Não vai pipocar, né Nath? Nossa senhora. Ai, a virtude eu vou pipocar. Não vou não, mas que briga de foice, hein? Briga de foice no escudo? Ou seja, não gosto de nenhum dos outros. Se eu pudesse eu diria nenhum. Se eu pudesse eu diria nenhum, mas eu vou no Cabral. Cabral. Oi, Alton. Lucas Oliveira ou Maicon? Que briga de foice. Tá rindo por quê, irmão? Que briga de foice. Vai ser muito assim, hein? A Nath já deu a letra. Que briga de foice, hein? Que briga de foice, hein? Eu vou de Oliveira. Valuzão. Castão Medel. Castão. Ah, se fosse o Di Maria, hein? A história do Di Maria. A história do Medel ele não conta. Vocês estão vendo que eu não estou querendo me indispor, né? A história do Medel ele não conta. Só observando. É, Valuzinho. É a segunda melhor defesa do campeonato, né? É, Valuzinho. Tiago Fernandes. William ou Puma? William. Sem pensar duas vezes. Tá jogando muito. Foi uma seda da direção. E o Puma é horroroso. Marlon e Piton. Elton Ovai. O Marlon. Pô, tá andando bem cruzeiro aí. Os dois laterais do cruzeiro. A defesa foi toda do cruzeiro. Ô, Nath. Jussa ao Zé Gabriel. Nossa Senhora. Fala de novo, Nath. Briga de foice. Difícil. Esse jogo vai ser ótimo. Eu não acho o Zé ruim, não, hein? É, as maiores bobas. Eu passei pra jogar no quadro da Nath. Por quê? Zé Gabriel? Zé Gabriel. Zé Gabriel. Machado, meu ídolo. E Praxedes, Thiago Valuzheiro, ídolo do cruzeiro. Praxedes. Tô com o valor nessa também. Praxedes também. Praxedes. É? Eu vou dizer pra vocês que eu vou contrariar vocês. Você é um maluco. Vou contrariar vocês. Sai pra lá. Porque eu talvez seja o grande fã. Aliás, sabe onde o Machado arrumou os dentes dele? Hã? Você lembra? Que era... Tinha um latifúndio entre um e outro aqui, né? Tinha. Doutor Gustavo Beligoli? Ó, coisa boa. Tá com um sorriso maravilhoso. Eu vou de Machado. Posso ser voto vencido, mas não abro mão de minhas convicções. É, porque seu voto não vale três, né? Então... Praxedes. Vamos lá, dando giro. Agora, Matheus Pereira e Paiê. Ambos a gente esperava muito. Ambos, posso dizer, com problemas físicos. Outro com um pouquinho acima do peso. Não tem rendido o que esperávamos de todos, mas essa eu vou mandar no seu peito, Valuzão. Virei perereca e pulei do seu peito. Matheus Pereira. Matheus Pereira? Eu ia de Paiê nessa, hein? Acho que tá um pouquinho melhor. Você vai de Paiê? Acho que tá um pouquinho melhor que o Matheus Pereira. Mas já que você resolveu votar, eu vou rodar aqui com o Elton também. Desculpa. Paiê ou Matheus Pereira? Paiê. Viva aí, Nath. Eu vou no Matheus. Se ferra aí, eu vou no Paiê. Ah. Vou no Paiê. O Popó tá dizendo aqui que ele vai de Paiê também. Bruno... Deixa, eu vou deixar por último. Nicão e Rossi. Valuz? Rossi. Também vou de Rossi. Você, Nath? Rossi. Elton? Não, então o Rossi tá voltando de lesão, né? Eu iria no Nicão. Não, eu vou... Para. Eu vou falar um negócio com você? Não. Essa aí eu vou contravidar mais um, Valuz. Eu vou de Nicão. Eu também, eu tô de Nicão. Essa aí eu vou... O Rossi tá voltando de lesão? Tá bom. Eu também. Não, não, não. É porque eu tô pegando o campeonato. O que é que o Guto falou, Popó? O nome não é Rossi, não. O nome é o Nicão. Porque o Elton votou no Nicão? Eu votei no Nicão. Os caras lá em cima estão rolando pra gente. O Paiê só informando, ele tem dois gols e uma assistência no Campeonato Brasileiro. Aqui. É pouco. Você tá falando sério que você votou no Nicão ou você tá zoando? Votei. Votei no Nicão junto com o Thiago. O Matheus fez gol? O Matheus ainda não. Não. Mas é, pô. Matheus ainda não. Ei, tio, eu vou no Rossi. Tá. Vamos deixar esse aqui por último. Ah, certo. Papagaio e veguete. Não. Alguém quer discutir? Não. Pelo amor de Deus. Alguém quer discutir, Nath? Não, não. Não sei. Tá de boa, Nath? Não, acho que isso não tem discussão. Essa aí não tem, né? Não tem. Agora eu quero saber se isso aqui tem discussão pra vocês. Pra mim tem. Tem? Sério? Sério? Olha só. Quantos gols tem o Bruno Rodrigues na temporada? Olha só. Quantos gols tem o Bruno Rodrigues na temporada? O PEC tem 13. Quantas assistências tem o Bruno Rodrigues na temporada? No brasileiro, quantas o PEC tem? E no brasileiro, irmão? Quantas assistências tem o Bruno Rodrigues na temporada? E no brasileiro, irmão? Se você checar. O PEC tem cinco. É por isso que eu sei. Tem discussão pra caceta. Quando o Vinícius Gris estava aqui, eu sempre falava. O Gris usa os números sempre que ele vai formatar a avaliação dele, mas só os dele que valem. Se você é da escola de Vinícius Gris, que aliás está assistindo a gente agora. Eu não estou dizendo que o PEC é melhor do que o Bruno Rodrigues ou vice-versa. Estou dizendo que tem discussão pra caceta. Esse assunto aí... Não dá pra trazer assim. O PEC é o melhor jogador do Vasco hoje. Eu te corto com todos. O PEC é o melhor jogador do Vasco hoje. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Presta atenção no que eu vou dizer. O PEC não impacta o jogo do Vasco como o Bruno Rodrigues impacta o do Cruzeiro. É analisar o número sem contexto. Número tem contexto. É isso. Eu acho que dá pra discutir se fosse o Veguete com o Bruno Rodrigues. Eu acho que tem discussão. Eu acho que o Cruzeiro tem um elenco inferior ao elenco do Vasco e ainda assim com um elenco inferior, com as trocas de treinadores, com os erros cometidos pela direção desde o ano passado. O Bruno Rodrigues é o melhor custo-benefício principal atacante do Cruzeiro. Concorda e respira junto comigo, gente. Ô, HG, não tô dizendo que o Bruno Rodrigues não é tudo isso no Cruzeiro. Você tá dizendo que o PEC... Você escolhe o PEC. Não estou dizendo e você tá distorcendo mais uma vez o que eu tô falando. Não, não tô. O que eu tô dizendo é que existe discussão. Não é algo tão... Ah, é o Bruno Rodrigues. Não é unanimidade pra mim. Eu acho que é possível sim achar que o PEC vive o melhor homem que ele. Você sabe que nós temos um problema. Tanto que nós estamos dizendo aqui. Os dois, na temporada, 12 e 13 gols, 6 e 5 assistências. Eles são idênticos no número de participações em gol no ano. São dois jogadores extremamente importantes para as duas equipes. Presta atenção no que o pai vai dizer pra você. Seu segundo pai, que o primeiro seu tá vendo a gente em casa. Presta atenção. Se o Bruno Rodrigues hoje estivesse em qualquer outro clube do Brasil, vestindo qualquer camisa, com os mesmos números que ele tem, ele receberia o afago dos que hoje não reconhecem que ele é o principal jogador pelo segundo ano consecutivo do ataque do Cruzeiro. Aí sempre tem alguém que solta aquela ressalva maldosa, com aquele veneno escorrendo no canto da boca assim. Mas também, com esse elenco aí, qualquer um, Gilberto foi? Com esse elenco, qualquer um, Matheus Pereira tá deitando? Com esse elenco, qualquer um, Henrique Dourado conseguiu? Com esse elenco, qualquer um, Wesley conseguiu? Com esse elenco, qualquer um, Vital conseguiu? Então, concorda comigo, gente, e respira. Eu não quero ter razão, não, mas não tem outra saída. Até porque agora, vocês todos que estão aqui que discordam de mim, e quem tá em casa discordando de mim, sabe o que eu fiz? Mas peraí, deixa eu terminar de falar, se não deixa. Sabe o que eu fiz? Eu atolei vocês na areia movediça do meu pensamento. Fala aí o que você tem pra falar. Não, o que eu quero falar é que em momento nenhum a gente diminuiu e a gente já exaltou aqui na própria segunda-feira. Mas na pessoa do Tiago Fernandes está reduzindo o que eu estou dizendo, você não se manifestou. Estou sendo o que eu disse. Peraí, a gente já destacou tudo que tem o Bruno Rodrigues, a importância dele pra esse time do Cruzeiro. Já falamos e muito isso, e vamos continuar falando da importância dele. O que a brincadeira sugere é se existe discussão ou não existe discussão. E pra você existe? No caso do PEC e do Bruno Rodrigues, é um assunto que a gente pode debater. Debater de forma agradável, suave. Você tá dizendo que o programa tá desagradável? Não, que os dois têm desempenho, desempenho pra se destacar nessas duas equipes que estão passando por dificuldades no campeonato brasileiro. E você escolhe? Da mesma forma. E você escolhe quem? Não, eu não falei meu nome ainda. Mas escolhe. Eu não falei meu nome ainda. Eu também não escolhi ainda. Pois é, a gente não levantou os nomes e todo mundo já se virou assim. Pô, mas vocês estão indo contra o Bruno Rodrigues? Não, não estamos indo contra o Bruno Rodrigues. Então posiciona! Estamos falando... Tô igual ontem, né? No Leonardo Silva e no Heber. Tá, tá. Vai enrolar até o final. Então, vai enrolar até o final do programa. É o dom da oratória, né? É o de pegar e vai falando, puxa um outro assunto. Eu aprendi com o doutor Gilvan... Não, eu aprendi com o doutor Gilvan de Pinho Tavares, que tem essa capacidade de oratória. Então, mais uma vez, eu vou falar. Os dois cabem discussões, porque os dois times estão passando por dificuldades e o torcedor, tanto do Vasco quanto do Cruzeiro, apostam muito nesses dois jogadores para conseguir e para buscar vitórias. Para te ajudar a escolher, Bruno Rodrigues no Campeonato Brasileiro, 30 jogos, 7 gols, 3 assistências, 2.391 minutos em campo. Gabriel Peck no Campeonato Brasileiro, 32 jogos, 2.198 minutos em campo, 7 gols e 4 assistências. Os números são quase idênticos. São quase idênticos. Então cabe discussão. Mas superior... Mas quem que é superior? Cabe discussão. Cabe discussão. O superior é de quem? Quem eu votaria? Não, não. Os números superiores são de quem aí? Do Peck. O Peck tem uma assistência a mais. Uma assistência a mais. Mas o mesmo número de gols. Tá, aí eu vou me apegar aqui ao discurso do Valor. Quem é mais decisivo em campo para o seu time? Eu acho iguais. Ah, beleza. O Peck tem esses números e o Beguete tem 9, né? Quem tem pelo menos 5 gols para ajudar o Bruno Rodrigues nessa caminhada do Cruzeiro? Então, Valor, você está falando o seguinte. Se tirar o Bruno Rodrigues do Cruzeiro... Acabou, velho. Isso. E se tirar o Peck do Vasco, ainda tem outra pessoa. Isso aí. O Beguete na estreia dele... Com esse ele marca o gol da vitória contra o Grêmio. Se tirar o Bruno Rodrigues, você não vai colocar um tijolo, Valor? Vai colocar um tijolo. Esse é o meu. Mas você não tem que colocar. Esse é o meu. Você não tem que colocar o time do Cruzeiro horroroso. Então, fechando nisso, eu vou com o Valor. Eu fico com o Bruno Rodrigues. Eu não queria falar nada com vocês, não. Mas a Nath me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui agora falando, eu não volto mais nesse lugar. Porque vocês são insuportáveis. Eu também voto no Bruno Rodrigues. Nath, para fechar, a sua opinião é que vai valer para nós. Só nessa do Peck do Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, por contexto. Porque pegar número sem contexto é muito fácil. Se você analisar o contexto das duas equipes... Toma aí, Thiago. O Bruno, ele é muito mais decisivo. Ele é muito mais importante para o elenco do Cruzeiro. Então, Bruno. Nossa! A Nath agora... Eu ia votar no Bruno Rodrigues. A Nath agora vai ficar do trabalho do Thiago. Porque ela almoçou muito o Thiago agora. Depois desse argumento da Nath, sabe em quem eu vou votar, né? Almoçou muito. Agora a Nath, mas a Nath agora almoçou o Thiago. Almoçou.